Hoje vou ler pra vocês o conto que eu escrevi, Noite Maldita. É um conto um pouco forte, então assim, esteja preparado pra isso. E a sinopse fala sobre três jovens de classe média que estão embarcando em mais uma noitada regada a drogas e excessos. Porém, dessa vez, será diferente. Vamos lá, vamos embarcar na Noite Maldita. Um carro cinza escuro corta a madrugada. Apenas uma lanterna funcionando. Não é um carro muito novo. Dentro dele, três amigos perambulam pela cidade, quase abandonada. É uma quarta-feira e não existe muito movimento nas ruas. O motorista, um jovem de 20 anos, cabelos raspados, buné virado pra trás, enrola um punhado de maconha num papel de seda enquanto dirige. O amigo, que está do lado, um rapaz mais magro, olhos grandes e pele alva, diz em tom reprovador. Mauro, vai derrubar isso, deixa eu fazer, vai? Vai? Fica freio, Edu, fica freio. Eu tenho anos de prática. O outro rapaz, que se encontra no banco de trás, aparentando ser menor de idade, rosto com algumas espinhas preeminentes e buné de um time de futebol americano, enfia a cara entre os dois bancos da frente e grita. É isso aí, o Mauro é o máximo. Esse cara sabe como preparar um bagulho. Mauro reprova, enquanto se entretém em enrolar o baseado. Você tá me saindo muito engraçadinha pro meu gosto, Júlio. Quer voltar a pé pra casa? Quer, ô tonto? Calma, Mauro. Eu tava só brincando. Calma aí. Encosta-se novamente no banco. Então deixa o saco, pô. Eu te falei que era embaçado trazer seu irmão com a gente, né, Edu? Edu, enquanto revira um porta-luvas em busca de um isqueiro, diz. Esse moleque tem muito o que aprender, Mauro. E eu acho que é função de um irmão mais velho, né? Lambendo a borda do cigarro, Mauro concorda. Isso é verdade. Bom, vamos ver como seu irmãozinho se comporta. Pega o isqueiro da mão de Edu e acende o cigarro. Não para o carro por um instante. Nesse momento, atravessa uma avenida enorme. Nem percebe que acabara de passar no sinal vermelho. Dá um trago e passa para Edu, a seu lado. Enquanto diz. Esse é do bom. Eu não falei que eu ia conseguir um do bom? Edu pega o cigarro e dá dois tragos profundos. Segura um pouco o ar dentro de seus pulmões e solta. Dando mais uma baforada leve e diz. Pode crer. Esse aqui é campeão. Com quem conseguiu? Com aquela mina do colégio, tá ligado? A mina comprou 100 gramas e tá vendendo na boa. Quem? A Gabi? Enquanto conversa com Mauro, Edu passa o cigarro para seu irmão. Ele pega, mas queima a ponta do dedo. Tenta disfarçar e ninguém percebe. Mauro diz. É, a Gabi. Aquela mina é muito gostosa, né não? Tava tentando dar uns catos nela, mas a vaca não quis. Por isso que eu não vou mais comprar com ela, não. Temos que arrumar um outro fornecedor. O jovem Júlio dá uma forte espirada naquele tubinho de papel. Começa a tossir copiosamente até ficar vermelho. Mauro diz. Tá vendo? Novato é foda. Olha aí, olha aí o noob. Olha aí seu irmão, Edu. Engasgou. Edu vira-se e diz pra Júlio. Tá essa porra aqui. Você não vai mais fumar hoje não, viu? Enquanto se recupera da tosse, o garoto implora. Porra, Edu. Deixa de frescura. Me devolve esse bagulho. Senão eu conto tudo pro pai. Para e abre um sorriso maroto. O que você acha? Antes mesmo de colocar o cigarro na boca, Edu o devolve para o garoto. Acho que você é um grandissíssimo filho de uma puta. Toma essa merda. Fuma. Explode. Não tô nem aí. Mauro ironicamente fala. Ah, quer dizer que o grande Edu tem medo do papi? Larga a mão, vai, Mauro. Você sabe que é foda. Ainda mais depois que a nossa mãe morreu, o velho se preocupa pra cacete comigo e com meu irmão. E ele não é nenhum santo, né? Você sabe o que ele ia fazer se ele soubesse o que a gente tá fazendo. Enquanto passa por uma pequena ruazinha num bairro nobre da cidade, Mauro pergunta. Não sei não. O quê? Pô, ele seria capaz de matar. O cara é violento pra caralho. Eu não queria nem imaginar o que aconteceria se... Um arrepio percorre a espinha de Edu. O irmão Júlio, depois de mais uma inalação, passa o cigarro. Ele fala pra Mauro e diz. É sério, Mauro. O véio é um demônio. Edu continua. Mas uma hora dessa ele deve tá cheio de mulher lá em casa. O cuzão contrata a puta pra fazer companhia pra ele, acredita? Outro dia eu cheguei em casa e lá tava ele. Com duas vagabundas, aquelas bem nojeitas, porra. E depois vem com moralismo pra cima da gente. Mauro entende. É isso que eu acho embaçado, mano. Eu pelo menos não tenho esse problema. Morar sozinho foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Bem, na verdade foi a segunda melhor coisa. A primeira foi quando eu dei um pé na bunda da Elaine. Lembra, Edu? Pode crer, aquela mina tava caidaça por você, né? E você nem ia ir pra ela. E olha que ela é muito gostosa. Puta mina escrota, cara. Completa Mauro. Edu olha pra janela por alguns momentos. Percebe um táxi estacionado um pouco ao fundo. Do outro lado, vê um cachorro comendo restos de lixo espalhados pela calçada. Então conta. Meu, lembra daquelas duas que a gente catou na festa da Solange? Lembra? Puta merda. Outro dia ela me ligou. Veio com papinho de que tava com saudade, coisa e tal. Mas eu falei que não dava mais, que tava em outro esquema. E aí a mina me deu o número dela. Tá aqui, ó. Eu lembro que você tinha achado ela bonitinha. Mauro passa o cigarro para Edu enquanto fala meio displicentemente. Qual? Aquela loirinha? Edu segura o cigarro e dá um trago. Prende por alguns segundos, soltando em seguida, dizendo. Não, a morena, de cabelos cacheados, lembra? Eu tinha catado ela e você ficou com a amiga. Então, se tiver afim, eu tô com o número dela. Se quiser... Lembrando-se, Mauro comemora. Puta, lembrei, porra. Aquela mina é muito gostosa. Pô, aquela bunda. Só de imaginar, eu já fico de pau duro. Tem as manhas de me deixar o número dela? Tem? Claro, amigos são pra essas coisas. Além do mais, te devo uma. Lembra da Mariana? Bom, eu não vou querer ligar pra ela mesmo. Vou colocar o número no seu porta-luva, beleza? Mauro sorri radiante. Beleza, vou ligar amanhã mesmo. O pequeno Júlio assiste a conversa meio deslocado. Não conhece nenhuma das pessoas em que eles falavam. Mas estava maravilhado com o cigarro de maconha que estava fumando. A roda de fumo se segue até que finalmente o cigarro acaba. Mauro diz. Porra, esse não deu nem pro cheiro. Eu vou querer mais. Bola outra aí, Maurão. Edu fala, enquanto estala os dedos. Mas eu não estou a fim de maconha não, Edu. Eu estou a fim de uma coisinha mais forte. Está afim? A gente pode comprar. Edu fala sem pestanejar. Claro! Júlio escuta aquilo e enfia a cabeça entre os dois bancos da frente novamente. Meu, é foda. Vocês querem ir pra bocada, pô? Eu estou fora, mano. Mauro vira-se, sem parar de dirigir, com um dedo em riste e grita ferozmente para Júlio. Olha aqui, seu moleque. De quem é esse carro? Meu! Quem quis vir por livre e espontânea vontade? Você! Quem está em minoria aqui? Você! Então não enche mais o saco, tá? O garoto se encolhe no banco novamente e diz com uma cara emburrada. Tá bom, tá bom, tá bom. Não fala mais nada. Fica um clima meio pesado e para quebrar o gelo, Edu liga o rádio. Tenta sintonizar uma estação que preste, mas só encontra pastores pregando o caminho de Deus. O barulho começa a irritar Mauro. Desliga essa porra, meu. Tá me doendo o ouvido. Edu vira-se pra ele. Calma, cara. Você tá estressado, porra. Vamos curtir a noite numa boa, beleza? Mauro esfrega os olhos e concorda com Edu. Desculpa, cara. Eu tô meio na fissura. Eu tô com vontade de cheirar. Edu diz. Beleza, eu também tô. Vamos procurar uma bocada e a gente já resolve essa porra. Júlio nada diz. Apenas assiste aquilo com um olhar absurdo. O carro continua varando a noite sem destino. Agora, passam por debaixo de um enorme viaduto. Mauro repara uma família inteira vivendo ali em caixotes de papelão. Uma fogueira os aquece do frio. O silêncio imperava. Dá uma olhada no relógio. Três horas da madrugada. Finalmente fala. Olha esse bando de miserável morto de fome. Muda de assunto. Você conhece algum lugar pra gente comprar, Edu? Tenta se recordar. Coloca um dedo na têmpora e dá uma batidinha, tentando ver se aquilo ajuda a refrescar a memória. Finalmente, diz meio relutante. Acho que tem uma bocada num bairro da Zona Norte. Se eu não me engano, um amigo meu me falou que já comprou lá, mas eu não sei onde fica. Mauro, sem pestanejar, é veemente. Então é pra lá que a gente vai. Não importa onde fica, a gente acha essa porra. A velocidade constante é de aproximadamente 120 km por hora. O carro vara a rodovia expressa como um foguete, sem ao menos se importar com os radares detectores de velocidade que estão espalhados por ali. Finalmente, chegam a um bairro pouco conhecido da Zona Norte. As luzes são fracas, algumas queimadas ou depredadas. Não existe uma viva alma nas ruas estreitas. São quase vielas. O chão é de terra pisada, repleto de poças mal cheirosas. Mauro foi forçado a diminuir a velocidade, com medo de que arrebentasse o eixo do carro devido às ondulações das ruasinhas. Edu olha para os lados, tentando encontrar alguma coisa, e seu irmão Júlio tira um cochilo, deitado confortavelmente no banco de trás. Mauro diz E aí, Edu, onde que fica? Você não tem ideia? Júlio acorda, mas permanece com os olhos meio cerrados, fazendo força pra despertar do torpor, enquanto Edu fala Eu te falei, Mauro, eu não sei onde fica. Tô procurando. Vai ser foda a gente encontrar alguma coisa aqui. O problema é o seguinte, explica Edu. Esse bairro ainda tá muito bom pra ter uma bocada. Acho que se a gente quiser achar alguma coisa, a gente tem que continuar indo. Sei lá, não sei. Júlio faz um esforço sobre-humano pra dizer Pessoal, eu tô com medo. Vamos embora daqui. Os dois ignoram o que Júlio disse e continuam a conversa. E você acha que tem alguma favela por aqui, Edu? Eu não sei, eu nunca vi esse bairro na minha vida. Eu não tenho a menor ideia de onde a gente tá. E eu espero que você tenha, Mauro. Tentando esconder uma visível preocupação, Mauro confessa. Pra te falar a verdade, eu tô meio perdido já faz um tempinho. Mas não tem erro não. Depois que a gente encontrar a boca e comprar pó, vai ficar tudo muito mais fácil. Olhando para o lado, Edu apenas vocifera. Espero mesmo. É impossível precisar quanto tempo passou. Mas foram substanciais minutos. Júlio diz Mauro, parece que a gente tá sempre voltando pro mesmo lugar. Tentando acalmá-lo, Mauro tranquiliza-o. É que as suas por aqui são tudo parecidas. Além do mais, tem tanta entrada que parece um labirinto. Mas já, 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 já eu me acho já. Fica frio. Edu liga o rádio. Imediatamente, Mauro desliga dizendo Ficou louco, Edu? Quer chamar atenção, porra? Quer? Edu espanta-se. Puta paranoia, Mauro. Justifica-se. Paranoia nada, cara. Embaçado. A gente tá perdido aqui. Ainda mais se você quer atrair ladrão. Vão ficar na boa, beleza? Edu concorda. Tem razão. Tem razão. Júlio, olhando pelo vidro, fala. Olha ali, pessoal. Um cara. Vamos perguntar pra ele. Edu olha também e vê um rapaz. Cabelos raspados. Magro. Quase raquítico. Arrastava uma perna. Estava mal vestido. Com roupas largas e puídas. Acho que é uma boa. Ele deve saber alguma coisa. O que você acha, Mauro? Dizem um tom visivelmente alterado. Vocês ficaram louco? Vocês só não pensam? Olha que cara nojento. Todo sujo, podre. O cara deve ser ladrão, meu. Vocês não tão vendo, não? Perguntar alguma coisa pra esse cara é atestado de óbito. Júlio diz. Também não é assim, né, Mauro? Olha lá, o cara parece gente boa. Mauro, esfregando os olhos, ralha. Você é um moleque responsável, Júlio. Você é um moleque. Passa um carro ao lado do pedestre. Eles o fitam. Ele também os olha. Num misto de curiosidade e medo. Mauro não resiste e faz um comentário em voz baixa. Mas o vidro estava aberto e o homem pôde ouvir claramente. Que nojo. Uma ladeira se aproxima. O carro sobe, enquanto o pedestre coxo também avança lentamente. Finalmente, lá em cima, Mauro avista outro homem com uma moto, estacionado em cima da calçada. Olha aí, pessoal, um motoqueiro. Agora sim, pra isso a gente pode perguntar. Edu ainda tenta dizer, mas Mauro, você... Antes que Edu terminasse a frase, Mauro já vai parando o carro ao lado do homem. Um loiro com pele manchada de vitíligo. Lábios vermelhos e um brinco na orelha esquerda. Após uma breve olhada, Mauro diz. Oi, por favor. A gente queria saber uma coisa. Não sei se você conhece. O homem fica ali imóvel. Quase que temeroso. Com os olhos arregalados, diz. O quê? Meio sem jeito, Mauro toma coragem e finalmente pergunta. A gente queria... Queria cheirar. Você sabe onde tem uma bocada por aqui? Você sabe? Ele assusta-se. Não, não sei, não sei. Encerrando o assunto, Mauro agradece e sai cantando o pneu. Edu ainda diz. Porra, Mauro. Pensei que você ia perguntar como fazia pra sair daqui, porra. Fica frio que não tem erro, não, Edu. Pô. O carro dobra a esquina e nesse momento ouve-se um estampido seco que ecoa por todo o quarteirão. Os três pulam de susto. O coração dispara e Edu, receoso, pergunta. O que foi isso? Não sei. Não sei. Parecia um tiro, responde Mauro. Júlio grita. Cara, vamos embora daqui, cara. Vamos embora daqui. Não. Não. Eu vou dar a volta no quarteirão. Vamos ver o que foi isso. Mauro é decidido e entra na rua seguinte. Tá louco, cara? Isso foi um tiro. É coisa séria. Vamos embora daqui. Rápido, mano. Edu, apavorado, tenta convencer Mauro, mas ele é irredutível. Eu só quero ver o que foi, porra. Não tem mal nenhum nisso. Tem? Desencana que eu só vou dar uma volta no quarteirão e depois a gente vai embora, beleza? Os dois irmãos nada respondem. Apenas olham-se. O carro dá a volta e eles podem ver um movimento meio estranho na rua. Chegam novamente a ladeira que haviam subido. Uma aglomeração se forma onde anteriormente estava o motoqueiro com que Mauro conversou. Chegando finalmente ao auge da ladeira, eles veem um corpo estendido no chão. Uma poça de sangue escorria. Mauro diz. Parece que mataram uma pessoa. O carro se aproxima mais um pouco e Edu constata assombrado. É um motoqueiro! Mataram um motoqueiro! Caralho! Júlio choraminga. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Um frio na espinha congela a alma dos três. O carro não pode mais voltar. Terão que passar no meio da aglomeração. Haviam vários moradores ali na rua. Muitos deles de pijamas e chinelos. Todos se surpreenderam com aquele barulho e saíram para averiguar. Foi quando viram um cadáver recém-baleado ali, jogado ao meio fio. Mauro tenta manter a calma e diz aos dois, calmamente e olhando pra frente. Seguinte. A gente não pode voltar. Senão eles vão desconfiar. Vamos ter que passar lá pelo meio. Vocês dois, mantenham a calma, tá? Mantenham a calma. Tentem agir naturalmente. Os dois concordam apenas com o murmúrio. O carro passa lentamente. Os três olham pra frente, congelados de pavor. Não podem ver ao certo quantas pessoas estavam ali. Mas eram mais de vinte. Mauro diminui mais a velocidade. Porque a rua está apinhada de gente. Antes mesmo que o carro consiga passar pela multidão, um velho careca com um cachecol enrolado no pescoço, observa os três, vira-se para os outros e grita. E o que esses caras estão fazendo aqui de carro numa hora dessa? O suor começa a escorrer pelo rosto de Mauro. Sempre quando ficava nervoso, começava a suar como um condenado. Outro morador faz sinal para o carro parar. Edu diz, com os olhos arregalados e branco de pavor, sem mexer muito os lábios. Meu Deus, eles querem que a gente pare. E agora? Já pensou se descobre que a gente fumou? Já pensou o que meu pai ia fazer? É melhor, é melhor a gente fugir. Com o suor jorrando por seus poros, Mauro, enquanto aperta o volante firmemente, com as duas mãos, tenta ser otimista. Fugir não. Vamos, vamos parar. Afinal, a gente não fez nada, né? E vocês dois, mantenham a calma. A gente não deve nada. Não temos nada a ver com a morte desse cara. Eu falei pra gente ir embora, Mauro. Eu não falei? Mauro, eu não falei, porra. Diz Júlio, apavorado diante da situação. Mauro finaliza a conversa. Cala a boca, porra. Vai dar tudo certo. O carro estaciona do lado oposto ao do cadáver estirado no chão. Imediatamente, um dos moradores, um homem de meia-idade, com óculos espessos e barba por fazer, abre furiosamente a porta do lado de Mauro, que estava destrancada e já vai inquirindo. O que vocês estão fazendo aqui numa hora dessas? Júlio começa a tremer como vara verde. Não consegue se conter diante de uma pressão tão intensa, mas esconde o rosto atrás do banco da frente, tentando disfarçar a neurose. Edu não consegue esboçar nenhuma reação. Apenas olha pra frente, com um pescoço duro de tensão, as mãos apoiadas nas coxas, apertando firmemente. Mauro, ainda apertando o volante, olha o rosto furioso do homem e vê que não tem outra opção, a não ser sair do carro. Meio nervosamente, ele se levanta lentamente. A transpiração não cessa. A camisa está encharcada. Passa a mão na testa, tentando limpar o líquido que vertia de seus poros e responde relutante. A gente se perdeu. Viemos visitar um amigo e a gente se perdeu. Outro velho morador, que ouvia tudo um pouco afastado, se aproxima. Visitar amigo, hein? Não tá meio estranha essa história, não? Mauro responde enquanto esfrega as costas da mão na testa. É sério, é amigo da infância. Ele se mudou faz tempo, faz um tempo. E qual o nome dele? Pergunta o velho, cada vez mais ressabiado. O nome dele é Mauro. Mente descaradamente. Não imaginava outra solução. Não podia falar a verdade, não poderia dizer que estava perambulando ali em busca de drogas. Seria quase que confessar um crime. Mas é relutante e deixa transparecer no seu semblante que estava mentindo. Mauro nunca foi um bom mentiroso. Desde os tempos de criança, sempre foi pego quando não dizia a verdade. Um velho barrigudo, trajando um pijama amarelo ovo com manchas de gordura, chinelos rasgados, cabelos despenteados, alvoroçados ao vento e exalando um forte cheiro de pomada, olha atentamente Mauro de cima a baixo e pergunta. Mas onde que ele mora, hein? Qual rua? Mauro se apavora. Rua, eu não sei. Baixa os olhos por alguns segundos e então enfia a cabeça pra dentro do carro e pergunta. Edu, qual é a rua que o nosso amigo Mauro mora, hein? Você lembra? Enquanto lança um olhar cúmplice para um amigo. Eu perdi o endereço, responde Edu apavorado, segurando as lágrimas. Júlio apenas olha. A respiração não passa livremente por sua traqueia, que está fechada de nervoso. Com um olhar de dúvida, o velho ainda pensa por alguns segundos e diz Muito estranho, né? Os dois, aí! Sai do carro! Rápido, rápido aí! Vai saindo! Ele aumenta a entonação à medida que fala. Prontamente atendido, os dois irmãos sentem um frio no estômago. Enquanto Júlio sai, constata-se que urinou nas calças. Um forte cheiro invade o olfato de todos. Suas pernas tremem involuntariamente. Coloca as mãos na frente, tentando disfarçar, mas com esse ato apenas consegue chamar mais atenção. O velho diz Sabe, acabaram de matar um filho do amigo nosso, o Teotônio. Ele estava arrumando a moto para trabalhar amanhã e mataram ele. Covardemente. Mataram a troco de nada. Nem roubado ele foi. Apenas por diversão. Mataram por diversão! Os garotos apenas escutavam calados, olhando para o infinito, não conseguindo focar a atenção em nada. O velho continuava. É curioso isso, né? Matar por diversão. Tem gente que se diverte com cada coisa, olha para um dos garotos nos olhos e diz Será que... vocês não estão escondendo alguma coisa, não? Mauro toma a palavra e desafobado. Eu juro, senhor. Eu juro. Não estão escondendo nada. Estão só perdidos. Só isso. Só isso, senhor. Só isso. Vamos ver isso. Carlos! Carlos, dá uma revistada no carro desses moleques aí. Eles estão virados em direção ao corpo e não podem ver o carro sendo revistado atrás deles. Edu pensa desesperado. Eles vão encontrar maconha. Estão fodidos. O velho continuou olhando atentamente para o rosto dos três e continua a falar em um tom quase que de monólogo. Sabe, a gente mora num bairro meio afastado da cidade. Nenhum prefeito se preocupa com a gente. A gente tem uma certa dificuldade em conseguir policial para patrular a nossa rua. E a violência... Ah, a violência é cada vez maior, né? Sabe o que a gente faz? Os garotos apenas olham apavorados. Júlio não consegue mais se conter e começa a choramingar. Seu nariz começa a escorrer e ele suga de volta o catarro que temem sair. Edu e Mauro olham-se discretamente tentando estabelecer uma comunicação. A gente mesmo que faz a lei por aqui. Concluiu o velho. Essas palavras perfuram como facas as almas dos garotos. Os olhos vermelhos e assustados se arregalam e quase saltam de suas órbitas. Uma gastura invade o estômago de Mauro. Edu sente uma corrente gelada percorrer sua espinha e as lágrimas escorrem livremente pelo rosto de Júlio. Antes que alguém mais pudesse dizer qualquer coisa, uma voz grave vem de dentro do carro. Olha o que eu achei aqui! Os garotos viram olhar pra trás e lá estava ele segurando uma arma na mão. Era ele, o coxo mal vestido que haviam cruzado momentos antes de falarem com o motoqueiro. Olha só, pessoal! Tavam carregando essa arma! Ainda tá quente! É a arma do crime! Ouve-se um uníssono alarido que vai se intensificando. Mauro não se contém e grita histérico. Mentira! Mentira! Foi ele! Foi ele que matou o motoqueiro! Foi ele! Tenta avançar descontroladamente em direção ao coxo mal vestido. Mas imediatamente dois fortes homens o seguram pelo braço. Ele se debate tentando se soltar mas percebe que é em vão. Jamais conseguiria. O coxo continua. E também achei isso! Mostra um reluzente pacote de cocaína. Todos se espantam. Edu apenas fica ali parado sem nenhuma reação. Júlio se desmancha em lágrimas e agora não tenta mais esconder seu desespero latente. Mauro ainda preso pelos braços grita ferozmente Por favor! Por favor! Nós não sabemos de quem é isso! Não sabemos de quem é! Nós queremos comprar pó mas a gente não achou! Por favor! Isso é um engano! Por favor! Ele tá querendo nos incriminar! A gente é inocente! A gente não fez nada! Por favor! Ao mesmo tempo Júlio também grita enquanto chora Por favor! A gente não fez nada! A gente é inocente! O velho de pijamas diz E por que Carlos iria querer incriminar vocês? O que ele ia ganhar com isso? Já não dá mais pra mentir, tá? Fala a verdade! Vai ser muito melhor pra vocês! Tentando de todas as formas convencê-los de que aquilo tudo não passava de uma armação Mauro ainda consegue dizer Mas essa é a verdade! Antes que ele possa continuar um homem barbado calçando botas pesadas de couro desfere um forte chute em seu estômago o que o faz despencar no chão permanece ali deitado se contorcendo de dor Edu abaixa-se para tentar acudí-lo e grita Mauro! Mauro! Você tá? Não conclui a frase quando é surpreendido por uma paulada na nuca cai de cara no chão de terra seu rosto fica em carne viva ainda tenta se levantar mas outra paulada o leva ao chão novamente Júlio grita até sua voz se esvair completamente ajoelha-se perante o irmão desacordado e o abraça as lágrimas parecem não ter fim não diz nada apenas grita exaurindo-se em prantos um chute nas costas o joga para alguns metros na frente levanta-se e tenta correr gritando desesperado chamando a polícia mas um dos moradores o segura pela camisa ele não tem escolha e resolve se defender mas agora já é tarde cinco pessoas se aglomeram em torno dele e o jogam junto a Mauro e Edu Mauro ainda se contorce de dor de estômago mas tenta se levantar em vão desequilibra-se e cai em cima de Edu que permanece desacordado mais uma vez tenta se levantar mas uma paulada no rosto frustra seus planos o sangue escorre do nariz misturando-se com um suor que não cessa mais ainda grita não, não não fizemos nada por favor mas seus gritos são abafados pela multidão aos berros pedindo o linchamento dos rapazes Júlio não tem forças para reagir seu corpo é surrado sem piedade uma velha que assistia tudo pela janela com um prazer indescritível berra mata mata assassinos mata no momento no momento seguinte toda a multidão está pisoteando os três jovens que estão sofrendo de fortes convulsões e dores terríveis sem nenhuma chance de reação no ritual sádico e sem precedentes aqueles garotos sofrem como cães Mauro ainda se mantém acordado preferindo que estivesse como seus amigos que já não tinham consciência ele sofre a tudo aquilo sentindo a cada centímetro de dor em seu corpo que a essa altura já era uma massa de sangue seu rosto estava desfigurado e as forças para gritar já não existiam uma visão hedionda indescritível a torrente humana extravasando seus sentimentos mais doentios naqueles jovens alguns segundos depois resolvem capotar o carro seis pessoas são suficientes enquanto isso os jovens começam a levar pedradas que abrem feridas terríveis uma delas atinge a cabeça de Edu que se esmigalha os pedaços de cérebro se espalham pelo chão e seu corpo ainda se contorce a essa altura Mauro já não tem mais consciência está desacordado um dos moradores puxa seu maxilar com um pedaço de madeira desprendendo-o da cabeça finalmente após longos minutos de tortura escabrosa o velho de pijama ergue os braços e grita para para agora é a vez do pai Teotônio surge um opulento velho de barba vasta corpo descomunal sem camisa com uma larga bermuda rasgada e carregando um facão na mão a atenção de todos vai para ele o olho com dó afinal acabaram de perder o filho querido um garoto exemplar Teotônio olha fixo para os garotos seus olhos estão vidrados não pisca não esboça a menor reação seu rosto é austero tem uma aparência truculenta doentia o silêncio impera naquele lugar nenhum dos presentes diz mais nenhuma palavra não é necessário o único barulho que se pode ouvir é o dos espasmos involuntários dos jovens estirados no chão dirige-se lentamente em direção aos garotos todos já sabiam o que Teotônio iria fazer aquilo iria compensar a perda do filho observa-os por mais alguns segundos um a um vai desmembrando seus corpos com estocadas secas e precisas de um açougueiro os pedaços são uniformes aqueles nacos de carne esparramados pela rua causam um deleite coletivo o sangue jorra como uma fonte e se mistura com a terra pisada ao fundo Carlos o coxo mal vestido apenas observa tudo feliz tira um pacotinho do bolso coloca um pouco na palma da mão e discretamente aspira aquele pó branco é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado gostado da minha atuação aqui é uma história muito gráfica muito forte e é isso se vocês quiserem que eu leia mais de meus contos aqui no canal comentem que eu volto trago mais aqui pra vocês é isso gostou do vídeo? dá um like pra mim adiciona os favoritos comente divulgue se inscrevam no canal se ainda não se inscreveu clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades e até a próxima